Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é dia 1º de abril de 2023, hoje é o dia da mentira, né? Hoje pode ser chamado o dia da extrema esquerda, o dia da grande mídia brasileira, né? Porque hoje é o dia da mentira e essa gente o que mais sabe fazer é mentir. Eu estive afastado esses dias, pessoal, fiquei impossibilitado de gravar vídeos aí, estou com outros projetos aí, né? E dessa vez não foi culpa do YouTube, o YouTube não me puniu, não suspendeu a minha conta, foi realmente porque eu fiquei impossibilitado de postar novos vídeos aqui, mas estamos de volta aí. E nesse período que fiquei afastado, sem postar vídeos, aconteceram várias coisas, né? Entre elas, eu acho que a principal, o retorno do presidente Bolsonaro ao Brasil. Há uma discussão se ele voltou no momento certo, no momento não muito oportuno. Na minha opinião, eu não voltaria agora, né? Conhecendo o país que nós estamos vivendo, nós não estamos mais numa democracia, então, tudo pode acontecer. Inclusive, uma prisão do presidente Bolsonaro. Eu vejo aí o pessoal da extrema esquerda, o pessoal da grande mídia falando que só não prendem ele com medo de que o Brasil tenha aí um... Na verdade, eles temem que a maioria dos brasileiros são apoiadores do presidente Bolsonaro. Ele não foi eleito, mas a gente sabe muito bem as circunstâncias do que aconteceu. Então, tá aí, o presidente tá voltando, né? O presidente voltou, aliás, né? Lá no avião ele foi aplaudido. Tá aí o presidente. Será que o ex-presidiário entraria num voo comercial? Qual seria a chance disso acontecer e ele ser aplaudido, né? Esse é que é o ódio desse pessoal da imprensa e o pessoal da extrema esquerda, né? Porque quanto mais batem no cara, mais o cara tem popularidade. Você vê que eles proibiram as pessoas de recepcionarem ele no aeroporto, mas mesmo assim estava cheio de gente ali no aeroporto. Outros ficaram no entorno, outros foram lá pro diretório do PL, aguardar lá. Mas eram muita gente esperando. E já se fala, inclusive, o presidente sair e fazer motocicletas Brasil afora e a gente sabe que isso vai acontecer uma multidão de pessoas atrás dele. E isso gera um desespero muito grande nessa turma. Nós vimos aí o pessoal da extrema esquerda vindo na internet, como foi o caso da Amante, lá da lista de propinas Aldebrecht, a Gleisi Hoffman. Ela veio aqui, né? Tá voltando genocida. Chamar o presidente de genocida é tranquilo, né? Agora não pode chamar o ladrão de ladrão, porque se chamar o ladrão de ladrão, aí não. Aí você é um fascista, não é isso? Aqui vai meu recado pro Fujão, que tem muito a explicar e responder, né? É o presidente Bolsonaro que tem muito a explicar, né, Gleisi Hoffman. O ex-presidiário não tem mais o que explicar, né? Já foi descondenado pela Suprema Corte. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério. A Gleisi Hoffman, ela não tem cara de humorista, né? Mas ela fala umas coisas bem engraçadas. Governo sério, com essa turma, com essa carreta furacão que nós temos aí. Responsável e que cuida das pessoas, né? Aquele que prometeu picanha e tá dando abóbora agora, né? Mas a grande mídia se recusa a falar dos problemas do desgoverno do ex-presidiário. E olha que não são poucos os problemas, né? Ele assumiu, acabou de inteira há três meses que ele assumiu o poder. E nós já temos aí um monte de casos de ministros envolvidos com falcatruas, né? É o caso, por exemplo, da Daniela do Vaguinho, que acho que foi a primeira que apareceu com os problemas aí, né? Envolvimento com as milícias. Tanto eles falavam, né, do presidente Bolsonaro, chamavam ele de miliciano. A Renata Barreto traz aqui um tweet dizendo o seguinte. O amor venceu tanto nesse governo que foi capaz de unir a Aniele Franco, a irmã da Marielle Franco, que falava tanto da milícia que teria eliminado a Marielle Franco, não é isso? A ministra da Igualdade Racial, que hoje a irmã da Marielle é ministra. O currículo dela é ser irmã da Marielle Franco. E a irmã dela foi morta pela milícia do Rio de Janeiro. E ela com a Daniela do Vaguinho, ministra do turismo, ligada a essa mesma milícia. O amor pode tudo. Então você vê aqui, ó, a ministra miliciana, a Daniela do Vaguinho, junto com a irmã da Marielle Franco. Que dizem que foi a milícia que deu cabo da irmã dela. Mas, como o amor venceu o ódio, o amor venceu o ódio, então elas estão juntinhas e abraçadinhas. Daqui a pouco eles não vão mais dizer que o presidente é um miliciano, porque senão vai ligar ali a ministra miliciana. Vamos começar a chamá-la de bolsonarista, né? O outro caso que nós tivemos depois, logo em seguida, foi o caso do Juscelino Filho, aquele que asfaltou os 19 quilômetros de estrada das fazendas dele e dos seus familiares. Oito fazendas no total, né? Então, ele levou ali 5 milhões de reais do orçamento secreto pra sua irmã, que é prefeita lá da cidadezinha. E lá eles asfaltaram, então, ou estavam fazendo o asfalto de 19 quilômetros de estrada da fazenda dele. Depois, ele pegou um avião da FAB e foi participar de um leilão de cavalos. Então, a Gazeta traz aqui, caso Juscelino Filho, ministro de Lula, mentiu em documento oficial sobre viagem para ver leilão de cavalos em São Paulo. Inclusive, o Juscelino Filho recebeu até diárias por conta dessa viagem, que ele foi pra fins particulares, uma viagem caríssima, que se fosse feito num avião particular ficaria caríssimo, e ele fez isso no avião da FAB, pago por nós, contribuintes brasileiros. O outro caso de escândalo envolvendo o ministro do ex-presidiário é o caso do Rui Costa, que esse caso aqui é um caso antigo. Investigação contra o Rui Costa pela compra frustrada de quase 50 milhões em respiradores na pandemia vai ao STF. A compra foi frustrada porque os respiradores não foram entregues. Mas pro vendedor ela não foi muito, a venda não foi frustrada, né? Porque ele recebeu os 50 milhões. Quem não se lembra da Ramp Care, que era uma empresa com o nome de Ramp, que significa maconha. E o Rui Costa, lá com o consórcio do Nordeste, comprou esses respiradores na época da pandemia, pagou os 50 milhões e nunca recebeu os respiradores. Então, agora vai ao STF. Não tem nenhuma chance disso aqui virar nada, porque nós sabemos como que o STF está, né? Nós vimos que as instituições foram totalmente aparelhadas. Inclusive, falar em aparelhamento de instituições, vocês viram ontem, que foi 31 de março, o dia que o Exército Brasileiro impediu os comunistas de tomarem o poder, fizeram ali o contra-golpe, não é isso? Mas a história não pode ser contada dessa forma. Porque agora as instituições estão totalmente aparelhadas e a história tem que ser reescrita. E tem que ser reescrita da forma que eles querem. Então, eles proibiram, para vocês terem uma ideia do grau de aparelhamento que chegou, que o chefe do Exército Brasileiro, o general, que é chefe hoje do Exército Brasileiro, ele proibiu os militares de comemorarem o 31 de março. Ou seja, tem que seguir a cartilha da esquerda. Se você não seguir a cartilha da esquerda, você está errado. Então, o aparelhamento, ele vem em todas as instituições, agora já incluindo as Forças Armadas e as Supremas Cortes, que vão fazer de tudo, inclusive, para perseguir o presidente Bolsonaro, porque eles sabem que ele é uma ameaça real ao plano de poder dessa gente. E aí nós temos aqui um outro caso, que é o ministro também, o filho do Renan Calheiros. O filho do Renan Calheiros é ministro do Ex-Presidiário. Para vocês terem uma ideia do escárnio que é essa carreta furacão. O Ministério Público pede cassação do Renan Filho, que é ministro do Ex-Presidiário, o governador e o vice de Alagoas por abuso de poder. Vai virar alguma coisa? Pode ser que vire ali, numa primeira instância, mas a hora que chegar lá no Supremo Tribunal Federal, a gente sabe o que vai acontecer. Não é isso? Um outro fato envolvendo ministros do Ex-Presidiário é este caso aqui do Flávio Dino. Vocês se lembram que o Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, naquele caso lá do vandalismo, que eles chamam de terrorismo, aquele caso do vandalismo, o Flávio Dino mentiu. Ele disse que não estava ali e ele disse que não tinha sido informado, não tinha sido informado pelas forças de segurança sobre o que poderia acontecer. E o Kim Kataguiri veio aqui e ele provou, lá na Câmara, ele provou, um dia depois da participação do Flávio Dino na CCJ, que ele mentiu para caramba lá naquele episódio, o Kim Kataguiri apresentou a documentação mostrando sim que o Flávio Dino sabia de tudo o que ia acontecer e não tomou providências. Então a Bia Kicis diz o seguinte, atenção, hoje na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Kim Kataguiri trouxe documentos que provam que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sabia dos riscos dos ataques aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro e se omitiu. O ministro mentiu ontem na CCJ, essa denúncia é gravíssima. Então a Bia Kicis trouxe isso aqui no dia 29 de março, um dia depois da participação do Flávio Dino lá na CCJ. E por que o ex-ministro de Segurança do presidente Bolsonaro, ele está preso por ordem do Alexandre de Moraes? Ele está preso, o Anderson Torres, justamente pela acusação de ter se omitido, que é o que o Flávio Dino fez e o Kim Kataguiri provou com documentos. Será que o Flávio Dino vai ser preso? Será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender o Flávio Dino? É lógico que não. É lógico que não. Então o STF hoje, o TSE, eles são mais dois tentáculos do sistema que estão ali para não deixar o presidente Jair Bolsonaro ser eleito novamente, não deixar, eles não deixaram ele ser reeleito e vão fazer de tudo para não deixar ele ser candidato a mais nada, vão tentar deixar ele inelegível. E eles estão ali para garantir que ninguém mais da direita volte ao poder. Então eu não sei qual que será a solução para isso, acho que o único empecilho que está tendo ainda é o Lira, que a gente não morre de amores por ele, a gente sabe muito bem quais são os interesses do Lira também, mas ele está sendo o único empecilho para essa turma. Um outro caso também que nós tivemos nesses dias foi que o Lupe, Carlos Lupe, que é lá do PDT, nomeia aliado que já caiu por suspeita de corrupção. Ministro escolheu para uma das secretarias da Previdência o homem de confiança de seu partido, que foi alvo da polícia no governo Dilma. Então para vocês verem que nós temos só notícias ruins dessa turma. Nós tivemos agora a apresentação do tal do arcabouço fiscal, que estão chamando de calabouço fiscal, que fizeram ali um rascunho, um documento muito mal feito para poder colocar as pressas ali para ver se ofuscava o retorno do presidente Bolsonaro, para ver se a mídia dava ênfase ao desgoverno Lula e não mostrasse tanto a volta do presidente Bolsonaro. Mas, infelizmente, para eles, o presidente Bolsonaro é que chama a mídia mesmo. Não tem jeito. O presidente Bolsonaro é que tem a mídia. Por isso até que eu acho que ele não deveria ter voltado agora, porque o desgoverno está numa situação tão complicada que se a mídia estivesse mostrando, pelo menos mostrando um pouquinho, que eles escondem a maioria das falcatruas, era melhor do que eles ficarem agora só falando do presidente Bolsonaro, enquanto isso, esse desgoverno está ali aprontando e ninguém está falando mais nada. Então, meus amigos, é isso. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clica aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixa aí o seu like, faça os seus comentários. Peço que Deus abençoe o final de semana de vocês e nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.